Olá, olá pessoal, beleza? Tudo bem? Tudo certo? Nesse vídeo aqui eu quero mostrar pra você como faz pra você criar vários posts no Facebook usando inteligência artificial aí e Canva, exatamente isso, de uma forma bem simples, em um minuto você vai ter vários posts prontinhos pra você ir lá engajar aí o seu público, aumentar os seus seguidores e ter posts muito legais aí agora, tá? Então eu pausa a vinheta, vamos lá já direto pra tela pra mim mostrar o passo a passo, até porque eu simplifiquei e tudo mais até pro vídeo não ficar longo, né? Porque vocês gostam tudo de ir direto aí no assunto, então bora, vamos lá! Antes só de eu mostrar pra você, eu quero só te convidar aqui, pessoal, a se inscrever no canal, clica aqui embaixo, se inscreve no canal, eu sou Osmar Cola e também convido você a ir lá no meu Instagram, tá? Osmar Cola Oficial, vai lá, me siga, sempre posto coisa interessante, faço stories legal lá, com conteúdo extraordinário pra você aprender muita coisa legal lá, tá? Então bora lá pra tela mostrar pra você como faz aí pra você criar esses posts legais, vamos lá! Muito bem, pessoal, olha só, primeira coisa, chat GPT, vamos mostrar aqui, eu vou mostrar o passo a passo como eu fiz, tá? Já deixei, eu já tenho pronto, já fiz, então vou mostrar como eu fiz e você vai entender com certeza, tá? Então olha só, primeira coisa, sem lero, lero, lero aqui, sem prompt muito bem baseado, criado, que precisa ter um prompt bem estruturado, não sei o que, não! Olha só, vim aqui e coloquei, preciso criar um post carousel até 6 slides dando dicas sobre marketing digital, simplesmente coloquei isso! E pronto, ele já me respondeu aqui e já me mandou aqui os 6, tá? Olha aqui, aí mandei aqui, ó, aqui é uma forma, ele já colocou aqui, ó, aqui está uma formatação em formato de planilha, ele já me mandou isso aqui, ele já fez isso pra mim, tá? Essa é uma versão, é a 3.0, que eu tô usando, chat GPT, é o 3.5, tá? Mesmo, é o basicão, e olha só, já criou aqui, tá? Já fez as planilhas e tudo mais, eu coloquei aqui, ó, tá? Preciso de 12, só coloquei isso, ó, claro, aqui estão um post com 12 slides, então, tá? Então ele criou aqui 12 pra mim, ó, 12, 7, 8, 9, 10, 11, 12, tá? Aqui está a formatação de formato de planilha, se por acaso você vai fazer esse procedimento, se acaso ele chegar aqui e parou, não fez esse procedimento aqui, é, em formatação, você coloca, escreve pra ele ali, ó, é, preciso que faça em formatação de, faça uma formatação de planilha, coloca só escrito isso, ele vai formatar com planilha aqui, ó, tá? Essa estrutura, tal, 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 ó, aí ainda pedi pra ele, ó, tire os números da tabela, então tirou os números da tabela que estavam aqui do lado, ó, tirou os números que estavam ali do lado, deixando somente título e dica, aí, muito bem, e o que que eu fiz? Eu simplesmente vim aqui, copiei tudo, tá? Eu copiei tudo isso aqui, e aí a gente vai lá pro Canva, tá? Bom, muito bem, pessoal, olha só, vim aqui no Canva, eu criei, coloquei esse aqui, ó, vim aqui, escolhi uma publicação, aqui, ó, escolhi aqui, ó, um, um, aqui, ó, redes sociais, Eu escolhi aqui, ó, formato de post para Instagram, tá? Eu cliquei aqui, ó, pra abrir um quadrado neste formato aqui, tá? Só que você vai fazer o seguinte, você pode escolher uma imagem qualquer, tipo essa aqui, ó, tá? Ou qualquer, você pode mudar a cor aqui, ó, tudo, tá? Mas deixa somente o texto, exclui tudo que tá atrás, as imagens, tudo aqui, tá? Por exemplo, eu fiz essa daqui, ó, tá? Olha aqui, ó, aqui eu já mostrei como tá pronto, mas enfim, eu fiz o seguinte, ó, eu excluí a imagem, excluí tudo que tava aqui, eu fiz esse fundo aqui, ó, como que eu fiz esse fundo aqui? Eu vou dar um exemplo, tá? Como exemplo, eu peguei aqui simplesmente esse, esse quadrado aqui, ó, tá? Você pode também pegar esse aqui, ó, os elementos gráficos, olha aqui, ó, fica legal demais, ó, você pode virar e colocar aqui, ó, olha aí, ó, tá? Eu fiz nesse formato aqui, ó, eu coloquei esse aqui, é, esse aqui e mudei a cor dele. Coloquei esse texto aqui, tá? Aí eu achei melhor depois fazer assim, ó, eu coloquei o texto aqui, tá? E coloquei, copiei e colei outro aqui, pra ficar o quê? Título e a dica, tá? Aí o que que eu fiz? Depois que você copiou, né, pessoal, lembra que eu vim aqui no, aqui, ó, no Word, no Word não, digo, aqui no ChatGPT. Aqui no ChatGPT eu copiei tudo isso aqui, tá? Então daí você vai fazer o quê? Você vem aqui, ó, tá? E vai vir aqui em app e vai achar por esse app aqui, ó, Criar em lote, tá? Procura aqui, ó, Criar em lote, você vai clicar nele, tá? Vai clicar aqui em inserir dados de forma manual. Em um próximo vídeo eu vou mostrar como usar essa opção aqui também, é, pra fazer o upload de dados, tá? Mas, então se inscreve no canal pra você acompanhar. Nesse caso, eu vou usar esse aqui, ó, insira. E aqui, pessoal, você vai fazer o quê? Vai apagar esse aqui. Vai apagar esse, vai, ó, vai limpar aqui, ó. E aqui vai colocar, tu coloca aqui, ó, Criar em lote, título. E aqui, ó, adiciona mais um, mais um aqui, ó. Conteúdo. E aqui a gente adiciona imagens, tá? Então o que a gente vai fazer aqui? Simplesmente você clica aqui embaixo. E olha só, tu copiou. Aqui eu não copiei, né? Pra o exemplo. Você vai copiar aqui, ó, vai clicar. Vai clicar em copiar. E aqui, ó, você vai colar. Ctrl C, Ctrl V, pessoal, olha só. Título e conteúdo aqui, ó, tá? Aqui, você faria o quê aqui, pessoal? Aqui você vai colocar as imagens, tá? Você vai vir aqui, por exemplo, vai clicar nesse maisinho. E vai procurar por uma imagem, tá? Por exemplo, isso aqui, ó. Só vou dar um exemplo aqui, ó. Uma imagenzinha assim, ó. Ó, e vai colocando as imagens, tá? Vai colocando imagem aí, ó. Ó. Pra quando você clicar agora em pronto, o que vai acontecer? Vai acontecer isso aqui, ó. Vai ficar nesse formato aqui, ó. Tá? Com imagens. Só que, pode acontecer de você simplesmente ele repetir. Ele não trocar as imagens todas aqui. Então, o que você vai fazer? Você simplesmente vai pegar, vai vir um por um, aqui. Por exemplo, aqui saiu com a imagem. Aqui repetiu. Então, o que você vai fazer? Você vai vir aqui, ó. E vai pegar a imagem, tá? Vou pegar a imagem aqui, ó. Você vai jogar a imagem, por exemplo, aqui, ó. Vai dar um clique nela. E vai clicar com o botão direito. E substituir plano de fundo. Olha aí, ó. Pronto. E vai fazer isso pra todas, ó. Vem aqui pra essa aqui. Clica aqui. Substituir. E vai fazendo isso pra todas, tá? O texto, ele vai substituir. O Canva, aqui, quando você der o OK, aqui, ó. Aqui, quando você der o pronto, ele vai criar aqui. Todo o texto, o título e o texto vai vir. E essa margem aqui que tu colocou de efeito. Ou o efeito que tu escolheu, vai ir. E esse fundo, se ele não substitui lá em imagem, que pode acontecer. Você vem e faz esse macetezinho aqui, tá? Uma por vez aqui. Vai fazendo isso. E olha aí, vai ficando muito legal o postzinho, tá? Então, dessa forma aí que você faz pra criar vários posts. Aqui, eu só simulei 12. Mas pode estar fazendo quantos você desejar. Muito bem, muito bem. Espero que você tenha entendido. Espero ter ajudado também. Mas, claro, se você ficou com alguma dúvida, não deixe de comentar aqui na descrição do vídeo. Terei maior satisfação em responder você, tá? Ali embaixo, na descrição do vídeo, também, você pode encontrar várias ferramentas que te ajudam aí no marketing digital. Você vai encontrar um link também pra você participar do nosso grupo de marketing digital. E também, seja bem-vindo lá no meu Instagram. Você participa, vai lá, deixa um oi, diga lá, comente. Vim pelo YouTube, tá ok? Então, fico por aqui. Até o próximo vídeo. Grande abraço. Transcrição e Legendas por Quintal